o meu bem-vindo de volta ao meu canal mulher se você entrou aqui agora ainda não me conhece você vai aprender a fazer essa maquilagem usando uma sombra do chope se inscreve no canal se não for inscrito ativa as notificações para não perder o próximo vídeo deixa gostei entendeu desse ruim jade comentar embaixo que foi que você comprou lá no aplicativo deste papinho de gog de enrolação agora vamos para o vídeo e hoje eu vou ter que gravar assim mesmo nesse brilho você vai ter que aguentar ligado seu olho vai ter que aguentar porque não tem como que aqui tá tá assim mulher estourando muito que tá muito calor sabe muito iluminação gringa mas vamos para o vídeo não que importante é ensinar e você conseguir aprender e a sombra que eu vou usar que eu tô falando é essa aqui mulher prometo você já vim vender no shopping tá está aqui não é de chope eu comprei aqui onde eu moro mas vende lá no shopping então vamos dizer assim que é de chope porque vende no shopping na mulher mas para que eu comprei aqui onde eu moro mas se você comprou no shopping é a mesma coisa tá porque ela não tem marca olha não tem nada eu já vi uma dessa aqui dizendo que é da playboy só que essa daqui é da china mesmo zero china 100% da china sabe porque não tem marca marca de nada é essa então eu sei que está aqui é da china mesmo vamos começar né já tudo meu sobrancelha pronto a mulher aqui ó e deixou aqui minha sobrancelha pronto eu vou até diminuir um pouco do contraste aqui dessa saturação né que a luz tá deixando o sol aqui na janela mas eu sou preciso tá pronta e eu vou começar corrigindo meus olhos usando essa base aqui da usa essa base aqui da ruby rose abete 7 eu gosto de fazer a base da sombra com ela não uso muito corretivo não mulher eu e eu não gosto de usar que os corretivo muito claro não porque às vezes dependendo da maquiagem ele mancha entendeu mulher mas isso tá aqui é um é bem mais claro do que a minha cor e como a sombra é né eu gosto de fazer com bem mais claro para pigmentar mais ainda então se você for preta mulher se você for negra né já pega um corretivo branca e já mede nos olhos entendeu para fazer com que a sombra pigmente mais ainda porque você sabe que é difícil na mulher hoje a gente achar muita sombra pigmentada fica pigmentada assim que é a sombra branca mas assim na gente a gente tem que construir muita camada e a maioria das sombras até que tem umas aí que são boas mas tem outras que quando você constrói sombra é constrói na camada da sombra na sua palavra ela vai perdendo a cor a intensidade e o pigmento e no final das contas ela esfarela apliquei o segredo agora para fazer com que ela pigmenta porque se você já usou mulher você sabe que essa daqui mesmo esfarela quando você deposita fica nenhuma mas quando você vem com o pincel sai toda abre aqui a pálpebra e realmente fica uma sombra toda manchada sabe mas o segredo é você deixar o seu corretivo ou sua base molhada tá não sei lá se você tá usando corretivo líquido tenta usar aquelas bases que não fique totalmente mate mate ou corretivo que fique mate porque é isso que vai fazer com que ela pigmenta na sua na sua pálpebra e não saia por nada vou começar pegando essa cor roxa que nem oi tá minha festa daqui deus e deus me defenderá mesmo porque parece a monster high quando bota lá nos olhos gosto de vim pegando com o pincel pequenininho sabe porque como ela faz uma sujeira mulher tem que tomar um cuidado zinho aí pega o excesso tiro também um pouco do excesso porque se passar com o excesso vai fazer uma maior sujeira aqui daí avião depositando primeiro no na minha pálpebra móvel tá o primeiro depósito e se sua pálpebra mulher deixa aquelas linha marcada aqui vem primeiro esfumando com dedo tá para não ficar craquelado depois quando você bota a sombra em cima do corretivo que ficou acumulado aqui na sua pálpebra então vem com a gente vai primeiro depois eu pego mais sombra oi deposito na minha pálpebra suja um pouquinho embaixo por isso que eu gosto de fazer o olho primeiro do que a pele porque realmente fica sujo usando só sombra neon na gata caralho mesmo velho com sombra e venho construindo mulher aqui a intensidade que eu quero da sombra quanto mais rosto mulher a gente gosta né então vai a gente vai colocando ó vou vou passando mesmo tá não esfuma só deposito que como ela é soltar vocês foco de pincel mulher agora eu vou pegar a cor rosa oi essa aqui também mulher se não tomar cuidado para falar sujeira do canso então eu pego sempre o que fica na tampa sabe porque quando a gente pega dali vem muito o excesso então faz com que derruba a sombra rosa em cima aqui da roxa e sai o esfumado então a rosa é a mesma coisa essa sombra o segredo é primeiro você vim depositando a deposita primeiro mulher como todas as sombras né pra depois você esfumar chega focou no rosto da gringa vou depositar aqui direitinho ó então se você tem um olho bem melancólico no caso caído tá traz um pouquinho a sombra sombra pra aqui ó bem rinta a sobrancelha não traz muito porque a gente vai colocar mais sombra aqui mas sempre é tentar trazer sombra pra cá aí nesse sentido aqui porque vai dar uma profundidade aqui no seu olho já esse lado aqui caidinho vai ficar mais levantado porque você profundo deu uma sombra aqui no início do seu olho coloquei aqui a rosa coloca no outro olho não dá muito né para ver assim que é rosa aí por causa da iluminação os da mulher que o sol aqui está caralho ai cada palhaçada do canso e vou vim colocando aqui ó o babadinho de manha aí ai quando a gente já usou duas sombras né para esfumar a mulher assim ó toca o pincel tá e dá batidinhas um pouquinho para cima porque se você vinha ficcionando aqui com o pincel vai tirar toda a pigmentação dessa sombra e dando assim batidinhas você consegue esfumar também tá se você não sabia mulher já dá para fazer isso porque realmente a sombra esfuma direitinho ó hein e fazer também desse lado sempre dando batidinhas porque se vier fazendo assim vai tirar toda essa sombra toda essa pigmentação e seu trabalho mulher vai ser perdido entendeu vamos agora pegar outro pincel pincel para vir usando a cor laranja porque a gente sabe que laranja né gato dá uma vivência assim flow na bicha que Deus Deus me defenderá e mulher quando olha as maquiagens da bicha só tem laranja só tem laranja que eu já não aguento mais para depositar o laranja eu peguei esse pincel aqui ó que ele é do outro tá aqui é esfumar e aqui é essa parte assim vem também no chope tá esses pincéis aqui só que vende por unidade não vende kit não mas vende unidade realmente são ótimos olha porque é que nem o outro que eu falei na mulher são macios esses daqui não é aquele escrito não vou usar essa parte aqui para quando eu pegar o laranja né eu colocar com pouca sombra para não fazer muita sujeira e nem mulher manchar essa parte aqui do rosa e do rosto né então sempre pego da tampa oi sempre na tampa para não fazer para depois dizer que eu que eu que ensinei viu mulher que eu vou pegar você aí em casa caralho daí ó pega aqui no pincel no pincel e venho depositando do mesmo jeito mulher e deposito entre o rosa e um pouquinho acima do rosa tá para criar esse degradê minha fé porque quando misturar laranja e rosa minha amiga fica você fica perfeito a mulher é perfeito chega nem parece que tem defeito nem parece as bichas que tem que tem defeito mas vai ficar o close mulher peça que um pouco de na rua minha que peste aí saiu beleza desfoca vou depois da hora do outro lado ó entre o rosa tá sempre assim mulher entre uma sombra e fora da sombra verde né tá para criar esse degradê e você não tem que sumar muito na mulher passar o dia todinho aqui ó e no rosto entendeu ó fiz isso mas já ficou o clã tome mulher o auge aí Daniel que luta e nega e agora eu vou vim com o mesmo pincel aqui ó tá que foi isso aqui que eu usei o laranja e vou vim pegando a sombra verde e como eu sempre repito né mas acho que você já ajudou de ouvir né isso sempre pegado a tampa porque vem menos quantidade e faz menos sujeira né gata para não vim com o presepado e acabar aqui com os fumados que eu ensinei a você ingrata deixa o like deixa o like já vai comentando aí tá caralho mulher ficou o auge e vou vim depositar aqui bem em cima do laranja ó e trago também aqui tá ao redor e eu gosto de fazer essa sombra que puxa assim ó para levantar o rosto a missão sabe tá mesmo porque quando o povo vai na rua dizer que agora foi a gringa aí é eu que se não for eu vou comprar esse mulher nem vento de acordar eu fazer paga e vou vim depositar do mesmo jeito tá gente entre uma sombra e outra porque isso aí minha amiga é o que dá o close e aí fica belíssima tá e faça aí mulher e espero que você esteja fazendo agora né mulher porque como tá acontecendo esse negócio todo eu sei que se você tá no tédio né porque ontem eu postei uma pergunta um inquieto aqui na comunidade já senta aí mulher o cu assim ó na cama pega uma aguinha para ficar hidratada sabe pega suas maquiagens e vamos maquiar para ficar belíssimo e quando passar isso daí gato você vira maquiadora profissional entendeu então você vai ter várias profissões também a gringa ensinando a você comenta aí embaixo mas você é gringa porque eu quero saber quando eu vejo cabeça é gringa mesmo você sabe que eu respondo todo mundo né você sabe que eu respondo todo mundo que eu não tenho essa cachorrada de idade difícil venha para cá que eu não sou essa essas blogueiras daí mulher que não pode falar com o povo que assistem ela que sai a foto de vergonha né mulher pega volta com o pincel que eu acabei de aplicar o verde pega novamente um pouco do laranja tá e veio é aplicando porque como o verde é bem mais pigmentado bem mais aceso do que o laranja na mulher que perde um pouquinho da intensidade então sempre tem que vir colocando novamente tá a pigmentação das sombras ó vou pegar aqui um pouco novamente perante a luz de cristo ou já vai sair belíssima esse vídeo quando sair assim se você tiver assistindo de noite quando seu marido olhar assim para o lado meu irmão que festa é isso é você desassistir no canal da gringa ai peguei aqui o laranja mulher e agora vem novamente reaplicando reacendendo a fogueira da paixão olha minha amiga ficou close tá quando o leandro me via assim a vista tão invejosa a mulher que já corria para fazer sabe dizer que foi ela doida para arrancar o cabelo dela vem a prato com suas palhaçadas linda barriga que sei que você tá assistindo venha a cara pega novamente mulher o laranja e quando você vê que não tem muita intensidade você quer mais você faz o que mulher coloca mais entendeu eu vou colocando até eu ver que ficou do meu jeitinho que você sabe que as minhas sombras daquele jeito assim tem que vamos vamos dizer assim 20 metros mulher você já tá me vendo tá porque comigo assim mulher se eu não for passar por mim ver de longe eu nem saio né porque já não serve eu fazer uma coisinha básica o marromzinho básico mulher nem vento de fazer né prazer para dar ficou assim mulher esfumada aqui fica brilhando parece que tá oleoso né mas não é não mulher de tanto usar ácido tá aí fica esperando aqui mesmo tá e fica assim brilhando eu não gosto muito não mas quem tem pra limadura até que gosta né é aquela coisa mulher quando a gente tá nova não gosto quando a gente tá ver aqui perdeu quer de novo eu não entendo mas ficou assim esfumado de gringa diga mulher se não tá belíssima e chegou a gente foca foca na beleza gringa focou porque aqui a gente só trabalha assim minha amiga com automação tá bora lá agora para a próxima coisa vou ensinar você mulher fazer um delineado ó babado não que seja aquele delineado muito grosso porque eu sei que nem todo mundo gosta né mas eu eu gosto é mulher mas vou ensinar você fazer um delineado bem fininho tá bem fininho e que fica bonito mulher nos seus olhos vou pegar aqui um pincel ó eu gosto de fazer com esse aqui e com delineador em gel ou também com lápis de olho preto tá não só faço com delineador não mulher porque quando eu tô sem delineador que eu uso direto sabe delineador merfel que não pode faltar na maquiagem da bicha mas assim eu vou fazer com um delineador pra você ver tá vou usar essa aqui olha da ruby kissy sei lá mulher da gota tanto se não besteira daí perguntaram aqui mulher como é que eu faço para deixar o delineador molinho gente eu uso esse diluidor não trouxe não é tal tá lá no quarto na gaveta eu trouxe é eu dou e dou sabe da da miss lar e eu acho que assim não nome se não for comentar em baixo para saber tá para diluir ela aqui fica bem bem molinho sabe tipo não perde a intensidade da da cor aí eu diluí aqui ó ontem mesmo ó fica bem preto tá e não fica aquele delineador com a textura grossa sabe quando você faz craque ela tudo esse não mulher compra esse diluidor da miss lar porque eu aqui onde eu moro mesmo é dez reais minha filha e é mil maravilhas é pra fazer delineado é é a dica é essa mulher não vem puxando daqui do final do olho na diagonal não porque assim vai ficar delineado pinguim e nem faz muito reto pro lado porque vai ficar um pinguim também mulher fica assim a cabeça aí o bico e só falta você botar o corpo aqui porque minha amiga já vi muitos assim então se você cansou de fazer assim já sai daqui aprendendo tá e assim mulher puxa um pouquinho pro lado ó e fez esse traço pro lado né tá certo até aí agora não vem puxando de novo e volta não porque vai ficar pinguim mulher porque tá muito reto puxou pro lado ó e acabou agora você pega do final e puxa aqui ó na diagonal ó ó ó e aqui mulher o segredo é isso aí alongou pro lado e ela puxou um pouquinho pra cima pronto depois disso aqui gata seu delineado vai sair perfeito 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 então se você tem a própria caída faz olhando pra frente tá porque como você vai estar olhando para as pessoas não porque não adianta fazer assim ó e vai ficar belíssimo quando você tiver olhando assim mas quando você olha assim, mulher, você assusta você mesmo, entendeu? Então faz olhando pra frente e como a palpa é bem caidinha um pouquinho, né? Você faz por cima dela, depois levanta assim e preencha onde faltou, entendeu? Porque o segredo é pra você sair belíssima. E agora, mulher, ó, eu pego quase do final, tá, do delineado, ó, e venho juntando, ó, e rentro meus cílios, tá? Faça com calma, porque se fizer nas praias, essa gata, vai sair tudo borrado e quanto mais aqui no início tiver fino, mil vezes, vai ficar bonito, tá? E quanto aqui no final tiver um pouquinho grosso, esse é o delineado perfeito, porque se você vem trazendo isso aqui bem grosso do início, ó, e no final fininho, fica uma presepada, mulher, fica uma presepada, parece aquelas bolas de gude, sabe? Então eu mesmo não gosto, mas se você gosta, faça, né? Mas eu já tô avisando. Agora, ó, eu venho só sujando, ó, a raiz dos meus cílios. Ó, venho sujando, mulher, com o pincel, pego um pouquinho mais de delineador, ó, e tô pegando aqui, né, um pouquinho sem corte, porque eu gosto assim, mulher, no cru, pra você ver realmente a verdade, se errar, errou. E agora eu venho, mulher, manchando aqui, ó, e só no início, bem rente, ao meu cílios, como eu falei, né, pra não ficar grosso, não ficar grosso, ó, delineado gatinho! E fica o asa, fi, ó, o delineado perfeito, bem fininho, tá? Com os meus não ideais, não só assim, tá? Você sabe que o meu, aqueles eixão, né, mulher? Mas hoje eu vou fazer assim, porque eu quero que veja essa sombra neon, porque quando eu tô sem, quando eu não tô com sombra nem nada, eu gosto de falar grosso mesmo, mulher, porque se não for pra mostrar que todo delineado, nem faço, pra quando eu abri o olho, assim, engolir, mulher, me poupa, agora eu vou fazer aqui no outro olho, tá bem, mulher, de fazer no outro olho, sabe, delineado gatinho! E agora eu vou falar os cílios com você, né, os cílios que eu vou usar, essa aqui, ó, babaca, eu já mostrei, tá? Eita, caralho, que ainda é tudo aqui. Esse aqui, eu tô gostando muito de usar ele, né, enquanto tem, porque quando se colher, mas joga fora. Daí, né, o que eu sempre digo, mulher, você passar, mas crescido antes, pra não tá passando nele, porque fica duro, e no final das contas, mulher, fica feio. Isso aqui, tudo amutuado, todo duro, não fica nada de certo, das soltinhas, tá? Vou passar essa cola aqui, ó, da Ienvy, ó, 16 horas, porque essa daqui é preta, tá? Então, se você não tem costume de usar cola preta, meus filhos, usa branco, porque quando essa daqui cola errado, mancha a maquiagem, já era. Vou passar a cola de cílios, mulher, e pra colar os cílios, você já vai aprender, mulher, porque é tudo em um vídeo, tá? Pra sair daqui, né, toda maquiadora profissional, né, mulher? Vamos lá. É, a primeira coisa que você tem que fazer, mulher, é colar o centro, ó, dos cílios, tá, ó, e o meio dos cílios, como você quiser, né, mulher? Não entendeu? Então, pronto. Colou o meio, ó, que é a que o povo fala, mulher? O povo tá aqui de onde eu moro, pois eles que eu, tem, entenda não, minha linguagem de inglês, da gringa, tá? E cola o meio, né, pronto, aí já tá certo, você não vai errar mais. Cola o final, ó, aí, pra depois colar o início, tá? E se você tem o olho caidinho, mulher, pega o final e cola um pouquinho pra cima, porque vai, ó, levantar o seu olho, entendeu? A dica é essa, mulher. E por último, olhando assim com o espelho pra baixo, ó, que é bem mais fácil que você colar, você vem e gruda o início, ó. Bem assim, ó, bem babado, ó, a árvore no olho, ó, a árvore, porque quando chove, minha filha, chega a arma um sombreiro, aqui. E agora eu vou colar no outro olho, já viu, né, mulher? Porque eu enxergo com esse, ó, isso aqui quase não enxergo nada, sim, com o olho fechado, isso aqui, isso aqui eu não tô vendo quase porra de nada, né, mulher? Tô vendo tudo embaçado. Falei, mulher, agora eu vou fazer aqui a minha pele bem rapidinho, tá? Porque eu não tô usando aquelas coberturas todas, não, porque eu tô usando o ácido, meu rosto tá muito ressecado e craqueira, o seu pó tá com muita cobertura. Vou fazer aqui bem rápido, já mostrei como é que eu faço aqui em vídeo, aqui no canal, tá? E pro vídeo não ficar muito longo, né, mulher? Já vou adiantar aqui, já venho pra, antes, esfumar um pouquinho aqui embaixo, ó, inferior dos olhos e finalizar o vídeo, dando aquele, ó, e close daquele jeito, ó. Pronto, gente, fiz a minha pele aqui bem rápido, né, aquela pele assim de gringa, que a gente, hum, tá bom, tá? E vou vir pegando o primeiro pincel, aquele do roxo, ó, e já tá sujo, lembra? E vou vir começando, aplicando aqui no início, ó, do meu olho. Tipo, não precisa ser muita sombra, não, tá? E nem tá o corretivo molhado, porque aqui, mulher, embaixo, pega bem mais fácil, não precisa ficar muito forte, porque fica bem mais chamativo do que a pálpebra superior. Então pode ser aquele esfumado bem clarinho, tá? Não precisa ter muito forte, não. Mas se você gosta, né, gata? Faça. Mas vou começando aplicando o roxo aqui, ó, no início. Ó, desse jeito. Vou aplicar agora o rosa aqui e um pouquinho de laranja. Vou colocar agora um pouco do rosa. Peguei o mesmo pincel, tá? Porque aqui já é o final, ó. E vou dando batidinhas e depois eu dou uma esfragadinha, sabe? Só pra dar uma mescladinha com o roxo. E sempre deixe um pouco de excesso de pó translúcido aqui embaixo, porque vai cair, sabe? Um pouquinho. Aí depois você vem tirando com o pincel de pó, tá? Porque se não deixar, vai manchar. Se tiver com a pele sentar selada aqui, vai manchar mesmo. Então tome cuidado quando for fazer isso aqui, ó. Agora com o mesmo pincel, mulher, usando o mesmo, tá? Fiz tudo. Vou pegar um pouco do laranja pra aplicar aqui entre todas essas cores, só que trazendo um pouco mais pra baixo, ó. Não precisa ficar perfeito, não, mulher. Porque depois que esfuma, fica o close só. E a maquiagem ficou desse jeito, mulher. E o close da gringão, aí. E é isso. O vídeo eu espero muito que você tenha gostado, tá? Aprendendo a fazer essa maquiagem aqui junto, né, mulher? Comigo. E deixa eu gostar aí embaixo se você gostou. Comenta aí o que você achou. Comenta muito, mulher, porque eu quero ver bastante comentários. Escreve no canal, se não for inscrito e ativa as notificações. Piu, piu, piu! E é isso. Divulga com as amigas. Eu vou aprender a fazer essa maquiagem babadeira. E até o próximo vídeo, ó. I love you! Usando aquela sombra da... Do Shopee, né? Piu!